CPM Motors com Paulo Cruz Olá, 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 muito bom dia pessoal, seja bem-vindo ao nosso encontro aos sábados, pra falar desse maravilhoso mundo dos automóveis, esses mundos, esse mundo que se move sobre rodas, hoje tá aquele dia chuvoso, né? Aquele diazinho, meio friozinho, será que o inverno tá chegando, Gamero? Será que é isso mesmo? Rapaz, bom dia, eu ia querer tá dormindo, viu? Mas eu gosto de falar de carro, na hora que fala pra mim, vamos falar de carro, parece que dá um estralo na minha cabeça, eu levanto e venho correndo. Boa demais da conta, mas acho que tá vindo o inverno sim. Eu acho que tá vindo, né? Sabe o que eu achei legal? Que o inverno, pelo menos, não tá tão seco, né? Em outros anos aí, a gente tinha um tempo, num tempo desse, aquela secura que chegava, ardeu o nariz, sangrar o nariz, dava choque no carro, né, bicho? Quando você mexe ali no... Verdade. Ele lança de tomar choque no carro, isso aí, tem um macete pra você não tomar choque no carro, sabia? Sabia não. Sabia não? Sabia não. Sabe por quê? Pô, o que que acontece o choque? Energia estática, né? O carro fica isolado ali por conta do pneu de borracha, fica tritando com o vento, ele fica eletrificado. Quando você sai do carro, bota o pé no chão e coloca a mão na carroceria, cara, chega daquele estalo, já vi até sair faí. Isso é verdade. Por quê? Porque é um pequeno contato, geralmente a gente toma choque na ponta do dedo. Acontece até de pessoas pra pessoas, né? Pessoa, pô, você tá carregado, né? É física isso, gente, tem nada a ver com nada coisa de exotérmico, aí o cara, pô, o cara tá carregado, dando choque, né? Nada disso. O macete é o seguinte, quando você sair do carro, ao invés de você colocar o dedo, encostar o dedo na carroceria, você coloca a mão espalmada na carroceria, como se você fosse quase dar um tapa, assim, não precisa bater no carro, né? Mas você coloca a mão espalmada na carroceria, que aí que que acontece? Você aumenta a área de contato e você não vai tomar o seu choque, entendeu? E ele é aprendendo. É, então esse é o macete aí pra você não tomar o choque. Você pode nos acompanhar ao vivo e a cores como está fazendo a Zara, né? A Zara, grande Zara, essa Zara é uma gracinha, tá sempre aqui com a gente nos fins de semana. Verdade. O Silvio lá de Cuiabá e a Cassandra e um cara que esteve comigo ontem numa live muito bacana que eu fiz, que é o Rubens Fernando Fernandes, né? O meu guru na força aérea. Abraço Fernandes, é um privilégio tê-lo aqui. E também a Isabela e Melo, que está nos ouvindo da CBN. Vai, vai, vai. Muito legal. Também o João Carlos Gamera. O João Carlos Gamera. Esse daqui, assim, é quase os primeiros, assim, a chegar, né? Ah, é, né? É. Ele fala, manda o link antes de publicar, hein? Ô, rapaz, o João é fera. É. Tá aí também o Edson Moura, nosso amigo jornalista Edson Moura, tá vendo lá de Maceió, cara. Balagôs. E olha quem tá aqui, ó, Tiago Padovani, né? O nosso amigo Tiagão, né? Que hoje está na na Volvo, grande parceiro de grandes aventuras. Que legal, o Fernando também está aqui conosco e você pode fazer o mesmo, se você quiser nos ver ao vivo e a cores, né? Ver o Gabriel com seu bonezinho, depois ele vai até mostrar. Jamais. Máscara da China que ele tá usando aí, que coisa bacana, né? Bom, o programa de hoje tá bem bacana, a gente vai falar aí de três novidades da semana. Gabriel, eu fico imaginando se fossem nos nos bons tempos sem pandemia, a gente é aquela semana que a gente ia passar fora de casa. Eu acho que nós não estaríamos aqui hoje. Pois é. Ia ser gravado. É. Caoa, Chery, a Riso Seido, um sedã bacana. Verdade. Tá chegando aí pra encarar de frente o time liderado pelo Corolla, sedã, a gente só fala de SUV, SUV, chegou um sedã muito bacana no mercado, a gente vai falar dele. Tem também o Nivus, a Volkswagen revelando esse carro já há alguns meses em doses homeopáticas, né? Pra aquelas gotinhas, né? Que a gente vai tomando. Mas finalmente liberaram o preço, né? Então a gente já sabe. O que a gente sempre quer saber no final é o preço, né? É, o preço e como esse carro vai se comportar no mercado, né? Com certeza. É diferente, né? E tem também a nova estrada, outra que também já tinha sido lançada aí também, né? Esse tempo de pandemia atrapalhou muito os planos das montadoras, né? Agora a gente tem uma normalidade de lançamento, normalidade entre aspas, né? Apresentação virtual, como a gente teve as coletivas de imprensa, né? A gente é é apresentado pelo ao carro virtualmente, eh depois num segundo momento a gente recebe o carro pra teste, inclusive eu queria deixar aqui os parabéns pra Fiat que tá trabalhando nesse nesse aspecto, a estrada foi lançada ontem e ela já está na concessionária nos esperando. Exatamente. Então segunda-feira eu e Leandro Gameiros embarcaremos na nova estrada e faremos aí todas as considerações possíveis e imagináveis. Lembrando que a gente vai tá com as duas versões, né? A de entrada, a cabine plus e também a top que é a Volcano. Então eu tô ansioso, né? Já não tô nem dormindo direito, viu Paulo? Pô e bacana, né? Assim, isso é uma agilidade, eu acho que de repente os lançamentos vão ser assim, né? Diferente de um carro prêmio, né? A Volvo lançou o XC40, a gente vai falar muito aqui também com o João Oliveira, que é o diretor de operações e inovação da Volvo Car do Brasil e com o João a gente vai falar sobre eletrificação, qual é o futuro dos carros elétricos no Brasil e a Volvo que tá investindo muito nisso. Né? Todos os modelos já com opção híbrida, então realmente já tá um passo à frente, né? Limitando a velocidade máxima dos carros. Cara, a Volvo, a Volvo tem assunto pra falar com a galera da Volvo. É, a Volvo ela tá tá dando um passo importante, né? A Volvo que vem crescendo muito no mercado brasileiro, a gente sabe que o mercado premium, né? Um mercado, pô, de carros sofisticados, a gente já teve o privilégio aí de andar basicamente em quase todos os modelos da Volvo. A última experiência que eu tive com a Volvo foi no Chile, né? Andando no no sedã deles, pô, que carro espetacular. Então a Volvo realmente tem muita tecnologia e a gente vai vai explorar bastante o João que é uma fera nesse assunto de eletrificação e ele vai poder nos dar informação. Se você já tem alguma dúvida, né? Principalmente quanto aos desafios que nós temos que enfrentar, né? Com relação ao a essa eletrificação. A gente viu aí com o pessoal até na Europa falava assim, pô, os carros elétricos vão atrasar porque, né? Os carros são mais caros, mais difíceis com com essa coisa da pandemia e a Europa deu uma virada, ela, pô, deu isenção de imposto, incentivo. Né? E agora os carros elétricos estão em alta, né? Voltaram a ganhar destaque mundial, né? E aqui em Campo Grande a gente tem até uma Ranger, né? Que já. É verdade. É. O cara eletrificou, né? É, o Anderson, pô, cara fera, daqui a pouco ele tá aqui com a gente também. Os mecânicos meia sete. É. Segue aí, tá? Se você não segue, segue aí porque é realmente uma galera fera. Aí o o Anderson, ele vai voltar com a gente aqui outra e até ia trazer ele hoje, mas quando a gente tem tanto assunto. É verdade. A gente tem que ter um um camarada desse naipa, a gente tem que sentar ele aqui. Falar só da Rangerzinha dele, né? Uma Ranger noventa e quatro, o cara arrancou o motorzão V6 e colocou um elétrico, é, que veio de um Tesla, pensa bem, um projeto assim espetacular. No Altão News tem toda a matéria completa, o Paulo fez uma baita matéria dessa Ranger falando todos os detalhes. Bem bacana, pode achar nos nossos canais do YouTube também, segue eu, segue o Gamê, segue todo mundo. Tá aqui também com a gente o Marco Borges, nosso amigo Guilherme Poli, lá de bonito do Hotel Zagaia, Douglas Estivanelli, muito bom, valeu Guilherme, olha o Antônio, o Antônio Camargo, o Marco Antônio, o Marco Antônio, né? O Marco Antônio. Auto Show. Auto Show. Auto Show. Que prestígio, que privilégio dessa galera aqui. A bomba, tá bem legal. Então a gente vai realmente, é, daqui a pouco, né? O Natálio tá aqui com a gente também, a gente não pode esquecer de ninguém, tá? E se você tem alguma dúvida, você, a gente vai falar de três carros, só pra fazer o resumo antes da gente pro repórter CBR, tem que começar agora? Repórter CBR é uma novela, né? Então já fizeram assim pra mim que tem mais um pouquinho de tempo. Então hoje a gente falar sobre a Riso 6, um sedã produzido no Brasil de uma marca que tem origem chinesa, mas é produzido no Brasil. Tem muita gente, pô, você encarava um um sedã, um preço aí de Corolla, de Cruze, a gente vai falar do que que esse carro tem pra enfrentar os concorrentes, tá? É, vamos falar do Nivus, esse carro que a Volkswagen diz que tá inaugurando o segmento, ele fica posicionado entre os hatches e os SUVs, é realmente um segmento novo, a gente não vê muita concorrente pra ele, né, Gabriel? É, é um SUV esporte, né, parece, ele é o esporte cupê, é uma mistureba que, na verdade, já existe, mas em categorias premium, né, tipo um X6 da vida, não tem pra, mas é uma categoria mais acessível. E meio cupêzão assim, e a Zara aqui tá agoniada, ela quer saber os preços do Fiat. Fiat. Calma, calma, do Fiat aqui, calma, calma, Zara, que a gente já vai falar. Mas já que tamo falando aqui Fiat, ó, vai ter também nova estrada, a gente vai revelar todos os detalhes e também ainda o Volvo, né, a XC40, a gente vai falar com o João. É. E cutucar aqui, rapaz, que saber todas as novidades que estão por vir ainda e saber que a Volvo espera desse mercado, né? Ó, enquanto a gente não vai pro repórter CBN, tem uma notícia legal aqui sobre o Corolla Cross, a gente tá falando desse segmento, né, mais altinho, SUV, essas coisas todas aí, é, enquanto o repórter CBN não chega, Corolla Cross, o próximo lançamento da marca japonesa, né, esse pessoal chama de crossover, SUV, sei lá, mas ele vem pra competir com o Compass, vai ser lançado já esse ano, né, lá na Tailândia, onde a Toyota faz aí os, os lançamentos dos carros, né, mostrou a nova Railux lá também, e esse, o que é legal é que esse carro chega no Brasil no ano que vem, com produção em Sorocaba, na fábrica da Toyota, então. Legal. Novidade no mercado, né, esse, pô, deu o que falar, né, a gente publicou as fotos aí do, do Corolla Cross, né, o Corolla Cross, e não é assim que botaram uma roda alta no Corolla, não, é uma outra carroceria. Uma nova plataforma, né. Eu acho que a Toyota espertamente, ela pegou o nome Corolla, que é muito forte, falou, pô, vou meter aqui um Corolla Cross. Com certeza. Não é, não é aqueles carros que a gente via, tipo assim, é, um Fiat Advento, é o mesmo carro com um, não, o negócio é o seguinte, o Corolla Cross, ele vem aí numa, num negócio. Quando eu vi, quando eu vi a foto do Toyota Cross, né, do Corolla Cross, eu peguei e falei, ué, esse novo Rave 4, que menorzinho, né? Pois é, parece o Rave 4, né? Ele ficou bem semelhante, né? Eu achei engraçado, aí eu fui ver, eu falei, ué, o Corolla 4, né? Muito bacana. Muito legal mesmo. Rapaz, vai dar trabalho, hein? Com certeza. Porque a Toyota e porque, pô, vem nessa, nessa classe aí de SUV, né, que tá todo mundo, mundo querendo. Falando ainda em SUV também, a gente teve aí a, a apresentação lá na Europa, eh, começou a vender, né, o Compass elétrico, né? Preço salgado, até pros europeus, né? Lá ele custa quarenta e três mil e duzentos euros, cerca de, né? Uma conversão direta aí, quase duzentos e sessenta mil reais. Mas o que é interessante que, eh, o Antônio Fliosa, da Fiat, né? Nosso presidente do grupo FCA pra América Latina, ele já disse que o carro vem pro Brasil, aí vão ter que ajustar preço, né? Eu acho. Vem o Renegade e vem o Compass também, né? Claro que a gente esperava no primeiro momento, quando eles, quando eles falaram, que esse carro custaria ali um pouco abaixo dos duzentos mil reais, só que com o dólar, do jeito que tá. Essa disparada que deu, né? Essa dificuldade, né, de de pandemia que bagunçou todo o mundo, né? É provável que ele venha um pouquinho mais caro, né? Pouquinho, acho que talvez acima eh de duzentos mil reais. Aí você vai falar assim, puxa, duzentos mil reais num num Compass? Galera, a gente tá falando de um carro que é elétrico do tipo plug-in, a gente vai falar muito com com o João da Volvo daqui a pouco sobre isso, né? Aquele carro que você tem que ligar na tomada, tá? Tem, ele é híbrido, mas você carrega a bateria e ele faz mais de cinquenta quilômetros com litro de combustível. Então, realmente. Tem as suas vantagens, né? É. E não é só um minuto, não é só consumo, né? Quando a gente fala de 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 carros eletrificados, a gente tem que falar também de menos emissões, o que o povo europeu, por isso que ele teve esse incentivo, não é só pro pessoal gastar energia lá e também manter as cidades mais limpas, né? Isso é uma preocupação principalmente no primeiro mundo. Aqui no Brasil a gente ainda tá um pouquinho distante disso. É, eu acredito que enquanto não houver uma um benefício, né? Um incentivo das montadoras aí, a gente vai ficar sempre com um pezinho atrás, viu Paulo? É. E vale dizer também que os carros híbridos ou elétricos são muito silenciosos, né? Não tem nem barulho, então tem o conforto do ouvido também. Isso é muito bom. Bom, estamos a trinta segundos do nosso repórter CBN, a gente volta falando aí já com o João, né? Da Volvo, que ele vai nos dar esse esse panorama, é, sobre os carros elétricos. João Oliveira já deve estar nos escutando, assim como o Tiago, a gente volta do repórter CBN e já conversamos com ele. Estamos voltando aqui agora pro nosso papo eletrificado, né? Agora é muito importante esse assunto que a gente vai tratar, porque você, a gente já aqui no intervalo, é, é, né? Interagindo aqui com os nossos, a nossa certeza, o pessoal que tá no Facebook, no YouTube, a gente fica aqui respondendo as mensagens. E o Guilherme lá do, do, de bonito lá do Zagaia e a gente vai falar que, pô, vai ter bonito na trilha, então você aguarde aí que vai, você que é egipeiro, você que gosta, vai ter bonito na trilha. Na verdade é uma edição especial, né? É assim, não vai ser o bonito na trilha em si, mas vai ter o passeio até bonito e o Zagaia vai fazer uma baita recepção lá, vai acontecer entre vinte e um, vinte e três de gosto. Você já tá pagando spoiler, pô, vamos falar depois. É mesmo? É, é que eu empolgo quando eu falo. É, olha, olha só, você sabia, você sabe, ô Leandro, você tem ideia do tamanho do maior raio do mundo? Raio, né? Raio de eletricidade, de tempestade. Não faz ideia. Tem, chuta aí, tá, tem? Hein, vocês aí tem alguma coisa, alguma ideia do maior raio do mundo? Quantos, qual o tamanho desse raio? Tem ideia? Gente, olha só, setecentos e nove quilômetros. Caraca. E foi registrado no Brasil, né? Isso foi em dois mil e dezoito, mas agora, essa semana que passou, ontem, pra ser mais exato, ele foi, foi já, foi declarado que isso foi o maior raio do mundo, aqui no Brasil. Ele passou ali do, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, foi lá pro oceano, pegou um pedaço da Argentina, aí cê vai perguntar assim, cara, como é que o cara mediu o tamanho desse rádio, desse raio, né? Quando eu li a matéria, eu fiquei, pô, eu fiquei preocupado, eu falei, caraca, como é que o cara mediu o tamanho? Setecentos e nove quilômetros é coisa, hein? Pois é, o recorde anterior era trezentos e cinquenta e pouco, né? É um sistema de satélites que medem as tempestades e elas fazem essa medição, porque tudo tem uma uma função, né? É, então os raios, eles são importantes, inclusive, é, a gente precisa entender mais do do raio, por quê? Eu sabia que aqui no Brasil, só no Brasil, setenta e oito milhões de raios caem todos os anos aqui no nosso país. Caraca. E o que é pior, matam cerca de cinquenta mortes. Ou não? Matam cerca de cinquenta mortes? Não, não, a cada cinquenta mortes por raio no mundo, uma é no Brasil, né? De dois mil a dois mil e dezenove, no intervalo aí de vinte anos, mais de duas mil pessoas morreram de raio, por incidência de raio no Brasil. E o maior, o maior índice de raios no Brasil é em São Paulo e depois vem Minas Gerais, né? E eu, inclusive, sabia que eu já tomei choque de raio, era pequeno, tava brincando numa poça d'água lá no subúrbio, subúrbio carioca, que é o seguinte, né? Gurizão, né? Cobrão, assim, morava no suburbão, quando enchia a rua a gente ia brincar dentro d'água, né? Com aquela piscina, tinha uma, uma lugar assim que ficava realmente uma piscina de água, dava quase pra mergulhar, aquela água bem barrentinha, bem legal, mas guri daquela época não pegava nada, nem bicho de pé a gente pegava. E aí, velho, caiu um raio, né? E chovendo, aquele torói, a gente, nem aí, né? Caiu um raio, bicho, e todo mundo agulizado que tava na água, cara, a gente saiu tremendo, assim, ó, eu não conseguia, mal conseguia andar, por mais um pouco, eu não estaria aqui, né? Porque foi realmente um raio. Por que que a gente tá falando de raio no programa de automóvel? Porque a gente vai falar de energia. O João já tá com a gente, João Oliveira? Ó, tá com a gente aqui na linha, o João de Oliveira, João Oliveira, que é o diretor geral de operações e inovações da Volvo Car do Brasil, e a gente vai falar com ele sobre eletrificação dos automóveis. João, cê já pensou se a gente pudesse aproveitar a energia dos raios, do tipo aqueles filmes do Frank Stein, né? Que os caras montavam uma torre. Cê já pensou nisso, João? Será que dá pra gente fazer um captador aí de energia de raio? Bom dia, João. Bom dia, senhor. Eu acho que se alguém descobrir vai ser a Volvo, viu? Porque ela tá adiantadaça aí quando a gente fala de quando a gente fala de energia, né? Pô, vocês tem, a gente vê que cês realmente tão, me parece, né? Quando eu olho pros carros da marca de vocês, que cês tão sempre um passo à frente quando a gente fala em eletrificação, né? E, João, vocês acabaram de lançar o XC40 Hybrid Plugin, né? Tem pouco tempo aí de mercado, né? Já deu pra sentir como é que esse carro tá aí, a aceitação, as pessoas tão indo na concessionária, como é que é esse produto, João? Tá sem áudio do João no Face. Hoje, se você for até um concessionário pra fazer a sua encomenda, dependendo da cor que você escolher, pode ser pra até agosto. Então, ainda tem, tem fila de espera. Eh, isso mostra a, a aceitação enorme do, do carro no Brasil. Não, e a gente já viu o carro aqui na concessionária, realmente ele tá muito bonito. E, João, só pra, eu conversar, eu tava conversando hoje com com o Fernando, que é o gerente da concessionária aqui, pra gente já falar bem rápido isso, porque vocês estão com uma promoção que tá terminando, né? Uma promoção muito bacana, eh, desse, desse modelo e de outros elétricos, né? O que que tá acontecendo na Volvo, né? Nessa, nessa, nessa promoção que vocês estão fazendo? Eh, a gente fez uma, um, um evento nacional de vendas, primeira vez que a Volvo faz uma, um evento desse no, no Brasil todo, né? E foi na quinta-feira, ontem e hoje é o último dia, a gente tem ofertas pra todos os produtos, descontos super interessantes e, e ofertas em toda a nossa linha de, de serviços. Então, por exemplo, além dos descontos, eh, quem comprar os nossos carros até esse final de semana tem a primeira manutenção incluída, eh, tem um desconto no, no seguro do carro, tem taxa especial de financiamento, desconto na blindagem de fábrica, a tem, tem vários, eh, várias partes nesse programa que, que vai ser bem interessante. Então, convido todo mundo aí, especialmente, pessoal que tá ouvindo a gente aí em Campo Grande, pra ou visitar a loja ou, ou também, eh, usufruir dos nossos meios online de contato pra, pra checar essas promoções, porque com certeza vão fazer um bom negócio. É, pessoal, corre que dá tempo, a gente fala assim, ó, eh, quando a gente fala de um, de um, de um carro como, como a Volvo, ela realmente é uma marca que entrega bastante, né? A gente tem, tem falado de tecnologia, de avanço, e a Volvo, sempre que eu penso em Volvo, eu penso em segurança, né? Porque principalmente na, na, aqui no nosso país, a marca ficou muito associada a isso, né? A gente fala de Volvo, cê já pensa, pô, estou num carro seguro, e realmente a Volvo, ela tem um, tem investimento muito bacana nisso. Agora, João, eh, vamos explicar aqui pra quem tá nos ouvindo, já tem uma, uma pergunta aqui que me mandaram pelo WhatsApp, o que é o tal do plug-in e qual que é a diferença dele pros híbridos? Como é que é isso, João? Ah, pergunta bem, bem legal, eh, a diferença, a grande diferença nesse carro, é que por ele ser plug-in, você também tem a opção de carregar a bateria conectando ele numa tomada, eh, não precisa ser nada de especial, é uma tomada 220 volts, eh, uma tomada daquela redonda industrial, sabe? É bem, bem fácil de, de instalar em qualquer lugar, e aí você passa a ter a chance de carregar o carro, então diferente de um, de um veículo híbrido normal, que ele só recarrega a bateria pela regeneração de energia na, na frenagem, né? O que é? Caiu aqui com o João, mas a gente vai continuar, o que o João tá falando, deixa eu continuar a explicação aqui, que a gente já tinha conversado antes. O plug-in é aquele que você liga na tomada, né? Eu tenho um carro plug-in e você liga pra carregar a bateria. E o que a gente tem, por exemplo, num Corolla da vida? Somente híbrido, né? Somente híbrido. Ele precisa do motor dele pra regenerar a energia, tanto na frenagem ou na própria rotação ali do motor a combustão. Você não precisa carregar o carro na, na tomada, então é, é um, são conceitos diferentes. Eu achei legal que ele falou da tomada, né? Uma tomada industrial, redonda, né? A gente encontra nessas casas de material de construção e tudo mais. Pois é. Eu achei que era específico. João, dá pra instalar, João, já voltou aqui. Dá pra instalar uma, tomada é simples, é aquela que a gente, é só ter. Eu fiquei feliz agora, hein? É, bacana isso, né? É, a tomada, a tomada é uma tomada simples, é, 220 volts, 16 amperes e a gente liga, é, é uma tomada comum. Então, essa é a grande vantagem de um veículo plug-in, porque você também carrega as baterias dessa, dessa forma, ao invés de, de só pela geração de energia, é, no veículo, por, por regeneração, por qualquer outro tipo de, de tecnologia. No nosso carro, a gente tem a regeneração, então, você pode colocar o, o carro, quando, quando você vai frear, por exemplo, o, o próprio motor te, te ajuda a frear e gera energia elétrica pra carregar bateria e, é, se você quiser carregar pela tomada, você pode carregar também. Então, é o grande diferencial de um veículo plug-in. Pô, bacana. Legal. Agora, é, e a gente tem aqui em Campo Grande, João, eu, depois eu vou até te encaminhar um link, de um engenheiro daqui que construiu uma ranger elétrica, fez aquela adaptação dos motores, trouxe o motor de fora, o cara é um, é uma fera, um crânio, e criou também uma, uma estação de reabastecimento por energia solar, né? Que no Brasil a gente tem praticamente só o ano inteiro. Então, eu achei muito interessante, porque você acaba fechando, né, o, o pacote, você carrega, né, ele montou inclusive uma estação, eh, de carregamento, se você tiver um voo. Na empresa dele. Você pode ir lá e carregar, ele tem uma tomada dessas, é, mais, eh, adaptadas realmente pro, pro, pro carro, né? Então, ele tem, remontou uma estação bem bacana. Aí, João. Que bacana. É, rapaz. Muito legal. Fantástico, fantástico, é um, é um cara realmente muito, que nos dá orgulho. Com certeza. De ter um conterrâneo aqui, pantaneiro, como a gente diz, né, com, com isso. João, agora, a gente tem dois caminhos nessa eletrificação, né? A gente tem os carros puramente elétricos e os híbridos, plug-in ou não, os híbridos e os puramente elétricos. Como é que tá voo nesse segmento? Pra onde você acha que o mercado vai caminhar? É, a Volvo tá fazendo o lançamento do primeiro veículo cem por cento elétrico, então, ele, eh, tá começando devagarzinho, o XC quarenta, né? Pro Brasil, a gente traz até o final do primeiro semestre do ano que vem, então, ele já, mais mais um ano no máximo, ele tá aqui no Brasil e, e aí depois a gente vai começar a incluir outros produtos também com, com característica cem por cento elétrica. A Volvo tem o plano de até dois mil e vinte e cinco atingir a marca de cinquenta por cento das vendas, eh, em veículos cem por cento elétricos. A outra metade, eh, serão de veículos híbridos, eh, ou plug-in ou, ou sem a tecnologia de plug-in, só o mild hybrid que a gente chama. Mas metade das vendas vão ser de veículos cem por cento elétricos. E parece que até o ano que vem vocês já vão ter pelo menos praticamente todos os veículos com algum tipo de eletrificação, né? Exatamente. Aqui no Brasil, até a, até a metade do ano que vem, a gente completa a transformação do portfólio e aí todos os produtos oferecidos aqui serão eletrificados. Muito bacana, isso dá um, é um importante passo. Tem uma pergunta aqui, ô, João, você conhece já Bonito ou não? Conheço, conheço. Rapaz, tem. Nossa, Bonito é maravilhoso, né? Bonito é maravilhoso. O mínimo que eu posso falar de Bonito é que ele é maravilhoso. Tá aqui o Guilherme. O Guilherme é um grande empresário lá de Bonito e ele tá muito antenado sempre. É o dono do Hotel Zagai, é o maior resorte da região, é um grande parceiro nosso, a gente desenvolve alguns eventos juntos lá no no hotel dele, a gente sempre dá apoio aqui pra pra ele e é realmente uma, eu acho que é uma das pérolas que o Brasil tem pra mostrar pro mundo. Bonito realmente é um lugar inigualável. Quem conhece já pergurou nas suas águas sabe que realmente é bacana. Ele tá perguntando o seguinte, quanto que custa uma hora de de carregamento, como é que funciona? Como é que o cara pode saber? O que o que que me custa abastecer um elétrico? É por hora? É por carga? Como é que funciona? É por carga como qualquer outro aparelho que você liga na tomada. Então, é pra gente fazer uma continha rápida assim, né? um carro desse, um XC40, por exemplo, ele tem uma bateria de 10.7 quilowatts. Então, é... você com essa bateria, você tem uma autonomia de 47 quilômetros. É... o 10.7 quilowatts, é... eu não sei quanto é que custa aí pra vocês, mas uma média aqui em São Paulo, por exemplo, é de 76 centavos o quilowatts hora, né? Então, se a gente fizer uma... uma... né? A gente vai fazer uma continha da sete, oito reais pra você dar uma carga e andar quase 50 quilômetros com o carro. Dá pra gente dizer que é mais ou menos 25% do custo de você rodar a mesma distância com gasolina. Então, é... é bem... bem econômico, assim. E é... é... é totalmente sem... sem segredo. É como qualquer aparelho que você colocou na tomada, ele... ele carrega da mesma forma. É... e isso é legal, é porque a gente não é só a economia de combustível, a gente tá falando de menos emissões. Então, isso por si só já é um... é um grande benefício. Aí, a Zara tá falando o seguinte aqui... você conhece Corumbá, João? Não, não. Agora vou te... né? Corumbá é um lugar... Corumbá ainda não. Corumbá ainda não conheço. Cara, se você curte pescaria, Pantanal, Corumbá é um lugar incrível. Aí, o... a Zara tá falando o seguinte... se for... que lá tem... é um... aquele calorzinho básico, né? Ele falou se colocar um... um painel de energia solar vai transbordar a bateria de energia. Porque a gente aqui realmente tem essa... essa facilidade de ter muito sol, né? Aqui no... o centro-oeste a gente tem um sol forte. Então, isso é muito importante. Agora, João, pô, a gente sabe também que a... a gente falou, né? Que na Europa você... a Europa tá incentivando a compra do elétrico, né? Baixando impostos, né? Porque lá a gente quando foi... quando ia, né? Pelo menos antes das pandemias nos salões mundo afora, você vê que é... é muito forte pro europeu, principalmente, você colocar, né? Na na propaganda do carro, a quantidade de de CO2 que ele emite, né? Por quilômetro rodado, né? Grama de CO2 por quilômetro rodado. Aqui no Brasil, eu ainda não vi nenhuma montadora fazendo propaganda disso. Isso eu acho, né? É um próximo passo, né? Por exemplo, esse meu carro aqui, ele faz tantos quilômetros com litro de gasolina, ele tem tanto de potência e emite tantas gramas de CO2 por quilômetro rodado. A gente no Brasil simplesmente não tem essa preocupação e lá eles têm muito. É... mas voltando assim, é... o que que você... qual que é o nosso gargalo, né? A gente fala de Brasil, um país grande, é ponto de abastecimento, o que que você identifica como gargalo pra que os carros elétricos realmente façam sucesso aqui no nosso país? Eu acho que a a questão da da infraestrutura, ela já foi um gargalo bem mais importante, hoje ela tem tem diminuído, é principalmente pelo investimento que as montadoras têm feito em em desenvolver essa infraestrutura, né? E aí, nesse sentido, a Volvo é um dos maiores participantes dessa dessa atividade. Então, lá atrás, quando a gente começou a querer introduzir carros híbridos no Brasil, a gente viu que não tinha infraestrutura e a gente entendeu que o Brasil sendo um país super carente de de infraestruturas mais básicas em outras áreas, né? Falando de saneamento básico, por exemplo. Então, a gente entendeu que não daria pra pra esperar que um dia o governo fosse investir em criar essa infraestrutura como como foi feito na na Europa, basicamente, né? Então, a gente entendeu que se a gente queria vender carro híbrido, a gente precisava tomar a frente nisso e e fazer. Quando a gente começou a instalar os eletropostos aqui no no Brasil, Brasil, pra você ter ideia, tinha eram menos de cem eletropostos, tinha um oitenta e poucos. É a Volvo já instalou duzentos e oitenta no Brasil e a gente tá no caminho pra completar quinhentos ou até seiscentos esse ano. A gente queria ter feito isso até o meio do ano, mas com a questão da da pandemia, a gente teve que dar uma desacelerada porque pela razão basicamente do do isolamento social, né? Então a gente não quis colocar as equipes na rua pra pra continuar fazendo o trabalho na velocidade que a gente tava fazendo. Mas é a a infraestrutura então ela ela tá bem é é ela tá encaminhando é eu acho que a questão de de custo dos produtos ainda é um é também um complicador aqui no no Brasil, né? Mas que com com o tempo e a o ganho de escala isso deve deve melhorar. O Brasil hoje já incentiva os produtos híbridos e elétricos com imposto de importação. Então é isso já já faz com que a tecnologia fique um pouco mais acessível. A única coisa que tem de discrepância na questão de impostos no Brasil é o IPI. Então o IPI no Brasil curiosamente ele é uma pro carro híbrido ele é uma combinação do peso e daí com a eficiência energética do carro. O que o que leva a a fatos assim muito curiosos por exemplo se você pegar um XC 90 híbrido e um gasolina o carro híbrido paga mais IPI do que o carro igualmente a gasolina. Então é é o governo os que deveria incentivar a tecnologia mais moderna mais limpa, né? Mas quando você vai olhar o cálculo dos impostos acaba ficando mais caro o imposto no híbrido por essa combinação peso e e eficiência energética, né? O que acabaram fazendo muito sentido na prática. Então essas distorções ainda opções são corrigidas. Ô João e e como diz um amigo meu, né? Nós temos um bom problema pela frente aí pra ser resolvido, né? E o Dias aqui tá perguntando, né? A Volvo, claro, é conhecida por seus carros de luxo, super seguros e tudo mais, mas a pergunta dele é se a Volvo tem a intenção de fabricar um carro elétrico ou híbrido mais popular, mais acessível. É, a gente, a gente sempre olha o o potencial de mercado, né? mundialmente e procura tá atento a esse tipo de de situação. A Volvo, ela faz parte do grupo Dili, né? É um grupo é um grupo chinês e então a Volvo tem marcas que são irmãs e que a gente compartilha esforço de desenvolvimento de engenharia, a gente cria coisas na Volvo e compartilha com as outras marcas do grupo. Então a gente já tem algumas marcas dentro do grupo que que eh fazem esse tipo de trabalho, por exemplo, uma marca que chama Link & Co, que ela é especializada só em fazer os veículos híbridos e elétricos e ela tem tem veículos menores do que os Volvo, né? Como na outra ponta, a gente também tem a Polestar, que é uma marca que faz carros somente elétricos, mas daí em preços bem mais altos do que o Volvo, né? Então a gente, a gente tem tudo isso. Grupo Dili, pra vocês terem ideia, tem tem coisas curiosas. É, ele é dono da 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 marca que faz os táxis de de Londres, que agora a gente vai fazer cem por cento elétrico, é dono de cinquenta por cento da Smart, então eh tem 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 bastante frentes aí que a gente pode explorar como como grupo, né? Bacana. E que pode se complementar. Legal, né? Porque a gente vê assim, né? É, é, esse grupo, quando a gente fala de um grupo, pode ser que de repente venha um a gente, pô, o cenário, a gente tem que entender que o cenário mudou completamente, né? Então até os planos de de marcas, né? De 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 tudo, deu uma complicada, né? Mas pô, já pensou você ter um um elétricozinho ali de baixo custo ali com sendo vendido, né? De repente compartilhado numa concessionária da Volvo? Ia ser legal, né? Ia ser muito bacana. Agora, João, pra gente dar, a gente tem tem mais três minutinhos aqui, dois minutos e meio pra falar, é a Volvo também ela, a gente sabe que é muito se cuida da da segurança. Vocês decidiram limitar seus carros com uma velocidade máxima de cento e oitenta quilômetros por hora ao invés de duzentos e cinquenta como acontecia antes, né? Isso é uma estratégia da Volvo pra pra melhorar a segurança? É, é uma, é uma, a estratégia aí é de colocar o tema em debate, então é, o que a gente quis fazer com essa limitação foi exatamente fazer as pessoas falarem sobre sobre o tema excesso de velocidade, né? A gente sabe o quanto isso é, é perigoso e o debate principal que a gente quer colocar com isso é até que ponto uma montadora, a tecnologia já existe pra, pra fazer qualquer tipo de limitação, né? A gente quer colocar o debate até que ponto uma montadora tem o direito de, de interferir nesse tipo de questão ou por outro lado a montadora não deveria, por exemplo, ter até o dever de fazer isso, porque a gente sabe, né? A, existe a liberdade individual de você dirigir da forma que você julgar mais adequada, só que por outro lado existe um direito da, da coletividade a ter um trânsito mais seguro. Então, em determinadas situações, será que a marca não deveria ser obrigada a, a limitar a velocidade? Por exemplo, hoje tem uma placa na frente de uma escola, 40 quilômetros por hora. Será que o, o carro, quando ele se aproximar dessa zona, ele não deveria reconhecer que tá numa zona de, no máximo, 40 quilômetros por hora e, e limitar pra que o, o carro fosse dirigido apenas até esse limite? É, João. É, é, é. Esse é o debate que a gente quis colocar, né? É, é um, é um bom questionamento e eu vou te convidar numa outra hora a gente falar também mais segurança dos carros da voa, porque acho que é um outro aspecto importante. Queria agradecer a sua participação aqui, a gente já tá indo pro repórter CBN, né? João, uma fera que enriqueceu muito, né? João Oliveira, diretor-geral de operações e inovações da Volvo. João, obrigado pela sua disposição em nos atender aqui, eu tenho certeza que foi um papo realmente muito bom, obrigado, tá? Muito obrigado, foi um enorme prazer, fiquei muito, muito feliz e bom dia aí pra, pra todos vocês, pros nossos ouvintes. É isso aí, beleza, pessoal? Obrigado, gente. Já estamos indo para o repórter CBN e aí nós voltamos com as novidades, obrigado realmente ao pessoal da Volvo que sempre nos atende. Pessoal, já estamos voltando aqui, eu vou já mandar um abraço pro Douglas Luz, oficial da Força Aérea Brasileira, um grande intendente, né? Sobrinho do Lampadinha, ele é um Lampadinha também, e esse cara gosta de carro, hein? O Douglas, fica de olho aí que a gente vai falar de três novidades, eu acho que um, uma delas aqui, duas, né? Eu sei que você gosta de sedã também, né? Mas vamos começar falando do Nivus. Nivus, um carro que a Volkswagen, revelou por final com o preço, né? Como a gente teve a coletiva ontem, na quinta-feira, né? É, foi, foi quinta. Ontem foi estrada. E, cara, que carro bacana, hein? E fez que nem uma receita, né? Porque foram três lives da Vox, né? Revelou o primeiro infotendment, eu tô treinando falar essa palavra, viu? Mas resumindo, é o multimídia ali dele, rapaz, dez polegadas, aí depois fez uma live mostrando ali por fora e ontem fez uma pra, ontem não, né? Quinta-feira fez uma pra arregaçar a boca do balão. Pois é, é um misto entre crossover, SUV, hatch completo e tal, ele fica ali, inaugura no segmento, fica acima do, dos hatches e abaixo dos SUVs. Isso. Tá ali no, entre o Polo e o T-Cross. Preço, são só duas versões, né? A Highline e a Comfortline, a Comfortline custa oitenta e cinco mil oitocentos e noventa e a mais cara, oi, noventa e oito mil duzentos e noventa. Ah, teve uma pré-venda, o Zé Marques já tá aqui, ó, dando bom dia pra gente. Bom dia também, Zé Marques. Eh, daqui a pouco ele tá aqui com vocês. Eh, o, teve uma pré-venda de duzentas unidades, que sabe o que aconteceu, Gabriel? Tralou o sistema, ninguém conseguiu comprar. Tamanha foi a procura, porque nesse primeiro momento, tinha um monte de benefício, seguro grátis um ano, né? Aquele aplicativo doze minutos. Anutenção, grátis, é. Tinha os aplicativos, né? Por ter uma baita multimídia lá conectada, tinha também, eh, coisa de pedágio, estacionamento de shopping, tinha um monte de coisa. Muito legal. Hoje a gente vai só dar uma pincelada nesses três eventos e aí nos próximos programas a gente já vai ter até o contato com o carro. Verdade. A gente fala em mais detalhes, tá? Mas o que é legal. Ó, fala. Você primeiro. Não, eu ia falar da, da, dessa, realmente inaugurar um segmento e a única coisa que eu achei que que eu senti falta realmente foi de uma versão PCD. Eles falaram que tem um desconto, né? Aí o carro cai pra setenta e dois mil trezentos e quarenta e seis, mas não é aquela versão, eh, realmente PCD, mas tem um desconto, tá? Então o carro aí pode ser. É, eu ia falar, mas eu já ia falar o contrário de você. Você achou legal? Eu achei legal porque o desconto normalmente por, por carro PCD dessa categoria é em torno de sete por cento, eles já tão dando sete, dez por cento, né? Eles tão dando dez por cento de isenção e ficou um preço atrativo e é o mesmo carro que todas as pessoas podem comprar. Esse é o bom, porque realmente é um carro muito bem equipado, né? Com, assim, caro, né? A gente fala que é carro barato, o pessoal fala. No Brasil realmente não temos carro barato. Não temos carro barato, tá? Então, assim, só pra gente finalizar aqui o, o, os, os detalhes, né? Equipado com aquele motorzão duzentos TSI, que já equipa o Polo, o T-Cross, é um baita do motor, né? Um ponto zero de três cilindros com cento e vinte e oito cavalos. Quem já dirigiu, igual a gente já testou aqui, realmente anda bastante. Cara, é um carro muito legal, ele vem pra pegar o público jovem, né? O Zeca já tá falando que sentiu falta do motor um ponto quatro, mas aí eu acho que já ia. Aí realmente fica caro demais, né? Aí ia pegar o T-Cross. Zeca, e esse motor, cara, já é show de bola. É justo, né? É. A gente gosta de falar. É bem bacana, eu acho que é um, é um carro, vale a pena você conhecer, né? É, você que tá querendo entrar nesse segmento e tá com o dinheiro na conta, aí tem que tá com o cascaio na conta. Ou pelo menos um crédito pré-aprovado. É. Você vai lá que é legal. Ó, depois a gente vai falar mais sobre o, é, realmente no Brasil o carro é Fusca. Isso aí, gostei. Tá? E olha só, é, outro, outro modelo. Depois a gente vai falar com detalhes do, do Nivus, tá? Semana que vem eu prometo que a gente traz um raio-x melhor desse carro e até já pra mostrar como ele se comporta nas concessionárias. Um sedã bem bacana que eu tenho certeza que o Douglas Luz vai gostar é o, 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 o Caoa Chery Arriso 6. Sedã bacana, médio, né? Vem aí pra encarar o, o, o Corolla, Civic, Cruze, Jetta. Inclusive a, a montadora colocou Jetta, talvez pelo volume de vendas, né? É, que é o principal concorrente dele. O carro ficou bonito pra caramba, muito bem equipado e esqueça os preconceitos que você tem com marcas como a, a Caoa Chery que já tem fábrica no Brasil, esquece isso, tá? O carro realmente é muito bacana. É, ele custa a partir de, agora, né? Na promoção, noventa e oito mil e quatrocentos reais. Falou, caramba, é, é, é grana, né? É mais caro aqui. Mas aquele só vem numa versão e completar, né, Paulo? Numa versão. Com ar digital, com a de ar atrás, USB, tem tudo que tem direito, né? Cento e dez reais mais caro do que a versão mais top do News. Olha que, que, que coisa, né? A gente tá falando de um sedã com espaço bacana, muito bem equipado, câmbio, eh, CVT automático, né? Que simula nove velocidades. Motor de cento e cinquenta cavalos, é o mesmo do Arriso cinco. Fala assim, pô, mas falta motor? Cara, eu acho que não. Esse motor, inclusive, foi primeiramente pensado pro Arriso cinco, pro Arriso seis, e foi colocado no Arriso cinco. Então, é um carro bacana demais, acho que vale a pena você conhecer ele na concessionária. Tá chegando também, tem que entrar no mercado de sedã, tá bom. É um carro legal. E agora sim, pra finalizar o nosso tchan, 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 tchan. Eu acho que também um, pô, três lançamentos importantes, mas a Zara tava aqui doida pra saber os preços da estrada, né? Estrada, picape renovada, é realmente uma nova picape, né, Gamera? Uma nova plataforma, novo design, novos, novos acabamentos, só o motor ainda, que só um novo, né? Um continua o mesmo, que é o um ponto quatro. Pois é, um ponto quatro, que é o Fire, né? Oitenta e oito cavalos e o um ponto três nas versões mais aprimoradas. Exatamente. Pra gente ver essa tecnologia, um ponto três rende cento e nove cavalos, né? E um ponto quatro rende oitenta e oito, a tecnologia, quando a gente fala de motor mais moderno, não precisa ser grande, precisa ser eficiente. Exatamente. É, são várias as versões, começa com a cabine, é, a Endurance, cabine plus, que eles chamam, plus, né? É a cabine simples um pouquinho maiorzinha, né? É. Sessenta e três mil quinhentos e noventa, então cê vai poder entrar aqui numa estrada nova a partir de sessenta e três mil quinhentos e noventa. Já vem até com com um pacote. Ela vem, ela vem incompletinha, né? O que eu achei bem bacana é que aumentou a capacidade de carga, né? A caçamba dela tá maior e pode carregar até setecentos e vinte quilos. Isso eu achei bem bacana. E o volume aumentou também. Exatamente. E o mil trezentos litros. E eu vou te falar, eu aposto que a estrada vai ser um contínuo. E outra coisa que eu achei legal também é que manteve uma versão cabine simples da anterior, né? Porém, o preço não é tão atrativo, né? Sessenta e um mil. Então, por dois mil a menos aí, você vai pegar um carro, entre aspas, ultrapassado. Então, é mais fácil gastar dois mil e pegar uma versão nova logo, né? Pula pra outra. Temos também a aviação intermediária, né? Que é a Freedom. Aí tem todas as versões, tem cabine simples e dupla, menos a Vulcano. Isso que é muito legal, né? A Vulcano é só cabine dupla. Cabine dupla e inaugura as quatro portas. Pela primeira vez uma picape dessa categoria e a Fiat é pioneira nisso. Foi ela que introduziu a cabine estendida. Exatamente. A estrada, três portas, cabine dupla e agora a estrada, quatro portas. Então, é realmente, a gente tem que tirar o chapéu pra eficiência que hoje a Fiat tem. E é legal, né? Que mesmo a quatro portas aumentou um passageiro, porque pode carregar até cinco pessoas e continua carregando seiscentos quilos. Isso eu achei muito bacana. É, não, o espaço eu já fui lá na concessionária, já vi, não é dos melhores ali atrás. A gente tem que entender a proposta do carro, né? A proposta do carro é você ter uma caçamba e poder carregar, poder carregar até cinco pessoas. Eu acho que duas ali no banco traseiro vai legal, né? Um carro bem bacana. Ah, só pra gente falar, a versão mais cara, ela custa setenta e sete mil novecentos e noventa, a cúpula, a Volcano. Pé. Não? É quanto? É setenta e nove mil novecentos e noventa, viu? Eu falei? A Volcano, setenta e sete. Você deu um descontinho aí pra galera. Setenta e nove mil novecentos e noventa. É oitenta pila, né? Aquela que a gente fala, né? Setenta e nove mil novecentos e noventa e um hambúrguerzinho. É, então tá aqui, ó, é muito legal. Pessoal, já estouramos o tempo da Luciane Mamoré, queria agradecer ao Zeca que tá contribuindo aqui com a gente. Zeca, muito bom ter vocês aqui, todos que vocês que nos assistiram, o Zé Marque tá chegando, o Douglas, né? É agradecer também o pessoal da Volvo, o Dias, o Guilherme lá do Zagaia, a Zara, o Chelote também, Luiz Fernando Carquejo, meu grande parceiro de off-road e todos que estiveram aqui conosco, tá? Pessoal lá de Cuiabá está sempre aqui conosco, são os primeiros a entrar aqui no no nosso, no nosso, no nosso programa e eu fico muito feliz de tê-los aqui. Beleza, pessoal? Estamos indo, semana tem novidade também, a gente vai falando durante a semana nos nossos boletins. Um abraço! Abraço, turma, até semana que vem. CPM Motors, com Paulo Cruz.